O Instituto de Cardiologia de Porto Alegre promoveu neste final de semana o Dia F, Dia do Coração Fetal, que é uma ação que avalia a saúde do coração do bebê em gestantes a partir do quinto mês de gravidez. Durante todo o sábado, uma equipe multidisciplinar do Instituto realizou de forma gratuita exames de ecocardiografia fetal e deu dicas e instruções às gestantes para proteger o coração do bebê, incluindo orientações nutricionais e psicológicas. O som tão esperado pelas gestantes é também sinônimo de saúde. Se estiver batendo forte no ritmo normal, não há com o que se preocupar. Vanessa ficou tranquila depois de ouvir o coração do Luiz Miguel. Dá um medinho, assim, porque a gente nunca sabe, e quando tem quadros na família já, né, de problemas de coração, pressão, essas coisas assim, a gente fica com bastante medo. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer esse exame e ainda sem pagar, e com a atenção que os médicos e o pessoal estão dando, é fora de sério, né? Muito bom. A presença de doenças cardíacas na família é um fator de risco para o feto. Mães com mais de 35 anos, que usam algumas medicações, álcool, drogas ou cigarro também. Mas não é só quem tem fator de risco que deve se preocupar. 90% dos problemas cardíacos do feto aparecem em gestantes que estão tendo uma gestação normal. Por isso é tão importante fazer o exame. Ele tem que ser pedido pelos médicos a partir do quinto mês de gravidez. Mas isso ainda não acontece com todas as mães. Charlize tem três filhos e veio pela primeira vez fazer o exame. É para mim é uma novidade fazer isso aí, né? Porque da outra, a outra está com quatro anos e não fez. Cerca de 5% dos bebês apresentam algum tipo de anomalia. É alguma situação que sabe que vai precisar de atendimento neonatal imediato, né? Porque o neném tem arrisco neonatal, que vai precisar de cirurgia ou de cateterismo. Então esses casos nascem aqui dentro do Instituto de Cardiologia ou num hospital que tem as mesmas condições de atendimento cardiológico de urgência. Em outras situações em que a coisa é menos grave, se acompanha, né? E vai se ver depois do nascimento com calma. Mas existem outras situações em que se precisa tratar ainda durante a gestação. Todos os exames foram feitos pelo SUS. E vai se ver depois do SUS.